A esquerda podemos ver o palácio do rei, os arquitetos eram alemães, e também o monumento do soldado desconhecido, é um cenotáfio. O grandeiro da guarda passa cada uma hora. Sintagma significa constituição. Por quê? Porque no dia 3 de setembro, no ano 1843, aqui foram reunidos os militares e o povo e pediam ao rei constituição. A constituição foi dada. A esquerda, o palácio do rei, agora é a sede do parlamento, e o monumento do soldado desconhecido é a praça Sintagma. Também aqui temos a estação do metrô Sintagma, que esta estação, como as estações vizinhas, funciona como museu também, por causa das escavações salvativas, podemos dizer. Esta estrada chama-se a rua da rainha Amalia, era a primeira rainha da Grécia, alemã também, e à esquerda é o jardim nacional, é o ex-jardim real, porque não entrava-se ao lado do palácio, agora chama-se o jardim nacional, a entrada é livre. À direita é a igreja russa de Atenas, é uma igreja bizantina, mas no fim do século, na metade do século XIX, foi dada a colónia russa de Atenas. Rússia, Alemanha, Inglaterra, França, Áustria, representava-lhe um papel na vida política da Europa no século XIX, e por isso temos igrejas para os estrangeiros, cidadãos destas superpotências, quais viviam aqui em Atenas. A outra questão, a outra questão,